Oi gente, boa tarde Brasil! Pra mais de 60 emissoras no Brasil inteiro Na maior rede de rádio FM do país Na internet e pro mundo É, no Facebook Transamérica Pop, Transamérica FM A partir de agora a gente convidou Ela aceitou porque ela é poderosa, gente Melhor música, melhor cantora Música chiclete do prêmio Multishow É realmente uma mulher de peito Por isso a gente quer ela aqui Vem Anitta pro nosso estúdio ao vivo Transamérica Aqui nossos ouvintes privilegiados Que vão ver a Anitta de pertinho Ê, lindona! Bem-vinda mais uma vez Poderosa! Aqui, a casa é toda sua Anitta trouxe a banda no teclado Rafael Na guitarra o Eduardo Na bateria o Dedê e no baixo o Robson Por quê? Vai rolar a festa aqui hoje, hein, Anitta? Vai, com certeza Ah, muito obrigada, viu, pela sua presença A gente sabe do seu corre aí Vamos falar de tudo, hein? Vambora, eu que agradeço Vai ser incrível Então a casa é sua Anitta, no estúdio ao vivo Transamérica Pra todo o Brasil E no mundo Pro mundo na internet Estúdio ao vivo Transamérica Vem, mas eu quero e você sabe que eu gosto da senha Vem, eu dei um tiro certo em você E deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Não sei te fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão, hein E se você quiser não pode vacilar Demora E pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pescando a risada Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Tenho a vontade, com vontade Encasta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto da senha Transamérica Vem, vem Eu dei um tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer E tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Eu não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão, hein Se você quiser não pode vacilar Demora E pra te dominar E pra te dominar Eu vou continuar te provocando E pra te esquivar Pra te esquivar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Eu vou continuar te provocando E pra te esquivar E pra te esquivar Já sei que eu gosto da senha E eu vou continuar te provocando Eu vou continuar te credo E pra te esquivar E pra te esquivar E pra te esquivar E pra te esquivar Na verdade, não vai ser destino Eu já quero e você sabe que eu vou estar assim Transamérica Anitta, aqui no estúdio ao vivo pra todo o Brasil E ela tá animada, gente, tô amando, Anitta Obrigada, tô amando também, obrigada, gente Olha, a gente fez um Is That For Me ali porque que sucesso Eu amei, achei lindo, obrigada Eu cheguei, olhei, quase me atrapalhei pra cantar e não olhei mais Tá lendo o negócio ali Galera, aqui, ó, todo mundo que tá aqui, que veio assistir você no estúdio ao vivo Transamérica Fez a doação de um brinquedo que a gente vai mandar pras crianças da PAI, tá bom? Arrasou, obrigada, gente Aproveitando esse gancho, muito se falou do peitinho, essa coisa toda A gente tá encerrando o Outubro Rosa hoje Você tem tempo pra, você tira um tempo assim pra se cuidar É muito importante, a gente ouviu o tempo todo a galera falando do Outubro Rosa A prevenção ainda é o melhor remédio, né, o toque, tá essa coisa Você tem tempo pra cuidar da sua saúde? Você para, assim, alguns dias? A gente tem que dar um tempo, né, pra cuidar da saúde, senão a saúde que vai dar esse tempo na gente uma hora Então a gente sempre tem que se preocupar e tá olhando, checando a prevenção Então realmente não só disso, mas de tudo na vida é o melhor caminho Isso mesmo, a gente sabe que você vai estar no Teleton amanhã também A Transamérica deu o start aqui na programação hoje com vários artistas do SBT E uma coisa muito legal que você fez e que eu acho que tem muito a ver com a sua vida é Acredita que dá, acredita que vai Você trouxe as pessoas especiais pra dançar com você E isso foi incrível, Anitta, parabéns Alguns deles vão estar amanhã lá no Teleton comigo Ai que joia E agora é legal que a galera já tá começando a pedir esse balé no meu show E é muito bom, porque, assim, ajuda a eu conseguir fazer isso viável, né A levar a galera É a inclusão, né A deixar disponível essa coisa tão legal no meu show E eu fiquei muito feliz, assim, de ver a felicidade deles E também com a mensagem que eles passaram não só pro público, mas pra mim também A cada ensaio é uma... acho que dá uma aula de superação pra gente De superação, e eu acho que é isso que todo mundo precisa ter na vida Bons exemplos, então parabéns Agora, o sucesso todo do Projeto Checkmate Você tava preparada, amiga? Nossa, tá incrível Acho que... é... Eu sempre tô... eu estou com essa vontade da carreira internacional agora É... mas tem que se planejar Eu tô há um tempo me planejando O Projeto Checkmate nada mais é que Eu tô fazendo um produto que eu sei que o brasileiro vai gostar Mas eu tô fazendo em outros idiomas Pra poder começar a inserir material meu Cantando em outros... em outros idiomas É... no mercado É... e graças a Deus tá dando certo Tá começando a tocar É... Is There For Me Tá tocando no iHeart Que é uma... tá de lá de fora, muito grande É... e tá em várias playlists A gente conseguiu entrar num viral global Isso... são coisas que a gente nunca tinha visto aqui E eu tô bem feliz com isso É... agora vem... cantando em espanhol Olha aí, gente! Então é espanhol essa de novembro? A gente vai ter vários... vários... vários idiomas E fecha com o nosso Checkmate Que é o... vai malandra Mas a gente não vai divulgar tanto Ah, então aguardem que vem muitas novidades Galera da internet, pode subir na hashtag aí Anitta na Transamérica, tá bom? Ó... beijos pro Rio de Janeiro que tá ligado Belo Horizonte, Salvador, Brasília Feira de Santana na Bahia É... todo mundo curtindo a gente no rádio Ou então aqui na internet Paranavaí Anitta, manda um beijo pra mim, pra todos É o Johnny Bellarmino de Paranavaí Beijo, Johnny! Não aprendi a falar seu nome, afinal Mas o Johnny eu aprendi Beijo! Vamos tocar mais músicas então? Bora! Anitta, no Estúdio Ao Vivo Transamérica pra todo o Brasil! Estúdio Ao Vivo Transamérica Deixa ele chorar, deixa ele chorar Deixa ele sofrer Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer Deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber Deixa ele chorar, deixa ele chorar Deixa ele chorar, deixa ele chorar Amantes nas maladas em qualquer lugar Com a pessoa, você é pronto pra me amar Eu tô com vida transamérica Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Ele sabe que eu tô com o cheiro da valência Deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber Me deixei de saber Estúdio ao vivo Transamérica Coração acelerando Mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade Você E você tenta me levar a sério O nosso lance já não tem mistério Já te falei que tudo que eu mais quero é você E eu prometo não me provocar Eu prometo não vou complicar O peito novo e solto até no ar E é assim que eu vou te levar Porque Olha, você me fez tão bem De letras horas me ouvir com o zen Coração acelerando Mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade E você E você tenta me levar a sério O nosso lance já não tem mistério Já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar O peito novo e solta pelo ar E é assim que eu vou te levar Porque Olha, você me faz tão bem De letras horas me ouvir com o zen Coração acelerando Mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz Você me faz tão bem De letras horas me ouvir com o zen Coração acelerando Mais de cem Eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aí, obrigada! Transamericanita no estúdio ao vivo pra todo o Brasil Sem... Já dá pra falar que essa é das antigas, né, Anitta? Ah, essa já é bem das antigas, já é cobertor também é das antigas Pois é, e em pouco tempo, vai, em três anos, quanta coisa já aconteceu, quanta música? Muita coisa, eu fico... Às vezes eu volto assim, eu canto essas músicas no show e parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, verdade Mas não, quando eu paro pra pensar, ó, faz tempo pra caramba E a galera ainda cantando como se fosse uma música super de agora Isso porque a gente sabe que você também é muito fuçada, você não para, né? Você não consegue ficar parada, né? A gente percebe pelas redes sociais e por tudo Você hoje é um sucesso na publicidade E assim, e é engraçado, porque tem umas coisas que você posta lá e fala Nossa, eu quero! E agora que você resolveu essa coisa com o corpo, fez lá o... A Maíra Cardi te ajudando a aprender a comer essa coisa Agora ninguém segura, gente! Ah, não, mas eu continuo comendo, vai Tem dia que eu não me seguro e vou fundo Eu só aprendi a controlar, assim, eu não deixar... Não deixar passar dos limites, assim Mas também, se eu quiser, eu deixo também Não tem problema, que depois recupera, né? Eu não ligo, não Ah, não tá incrível, gente? Não tá bonita? Não tá gostosa? Nesse momento, não toma! Ai, eu estou... Olha lá, olha lá, a mulherada exigente Tá tudo certo também, não tem problema nenhum, não Tá ótima, tá ótima E a gente gosta de tudo que ela bota Se ela bota a roupa, a gente gosta Aí tem esses calçados, a gente gosta Minha coleção de óculos, a gente quer tudo, não quer, gente? O sucesso! Ó, tem gente aqui que quer fazer pergunta pra você Vamos lá, vamos lá Seu nome, não chora Já chorei bastante Então vou chorar, por favor Eu tô vendo A mão dela tá gelando Nayara, eu te amo demais Meu sonho de vida é te conhecer Eu tô muito feliz Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte Falando do que a Gi falou agora há pouco Você vem crescendo muito a cada ano Profissionalmente falando, né? Muitas conquistas Como foi a sensação de a primeira vez Você saiu, ainda no Brasil Até então você não tinha feito, né? Sair na rua Olha, Anitta Primeira sensação Como foi pra você? Primeira vez ser reconhecida na rua? Cara, no Brasil Isso não aconteceu muito Porque, assim Eu, no Rio de Janeiro Eu já tinha começado No meu gueto, assim Nas favelas Nos subúrbios Então eu já cantava Nesses lugares, assim Então foi aos poucos Eu já tava meio que acostumada Um pouco E foi crescendo, crescendo, crescendo Mas não foi uma coisa inédita Agora, lá fora, sim Foi o que eu senti a primeira vez Agora, essa Eu fiz uma última viagem agora E aí, sim Eu fui reconhecida pela primeira vez Assim, mais de uma vez Mais de uma pessoa Em lugares diferentes Aí, tanto eu Quanto a minha equipe Que estava comigo Que também são meus amigos Acabo Acabo virando todo mundo amigo Ficou todo mundo, assim Gelado, assim Caraca Não tô acreditando Foi a primeira vez Que pararam a gente Em outro idioma Pra pedir foto E etc Aí a gente ficou bem Bem contente Foi realmente uma coisa Tipo, chocante Opa! E hoje no Brasil Ela não consegue nem Não consegue Não consegue Não consegue A gente vai fazer um intervalo E daqui a pouquinho Tem mais Anitta Aqui no Estúdio Ao Vivo Transamérica A gente já volta Transamérica Agora a gente continua A gente continua aqui na live Certo? Certo? Muito obrigada Te agradecer aqui Ó, a galera da Labasca Águas Prata Padaria Santa Etienne São filmes Que tá transmitindo aí Pra gente Transamérica Pauliceia Ah, chorou! Depois você vai tirar foto Cadê a Luísa? Luísa quer fazer Uma pergunta também Vamos lá pra Luísa Pera aí Que linda Muito linda A Laura Me trouxe flores Gente Anitta faz o show E eu ganho flores Vai Luísa Arrasa, hein? Quantos anos de carreira Você tem? Ai meu Deus Abaixa um pouquinho aqui O retorno Fábio Por favor Quantos anos de carreira E qual foi o clipe que você mais gostou de fazer? Ai meu Deus do céu Essa é a Luísa Anitta Eu nem conto esse negócio de anos de carreira Tá todo mundo me perguntando Eu nunca conto Eu acho Eu acho que tem uns Que ano que a gente tava? 2017 Atenção Google atualizando Eu tô trabalhando com o ano que vem Eu tô achando que eu tô em 2018 Ainda vai ter Natal, viu? Ah, então tem uns seis anos Tem uns seis anos Quase, quase seis E o clipe que você mais gostou? Ah, o clipe que eu mais gosto É... Ai que difícil Qual o filho que você mais gosta? Essa mina é louca É o clipe que eu mais gosto E depois o Will I Sing É o segundo clipe que eu mais gosto Mas essa mina é louca É o que eu mais amo Arrasou? Ela é mais bonita aqui Ou no clipe, Luísa? Ah, pensou Ai, graças a Deus, né meu amor? Quer, Laura, fazer pergunta? Você já pensou? Ó Ai, que bom, meu Deus Tá vendo? Linda É do mesmo jeito Anitta E essa experiência aí na Amazônia agora? Você é muito louca, né? Foi incrível, cara A Amazônia é o lugar mais lindo Que eu já fui na vida Assim, mais... Mais maravilhoso Eu quero voltar Porque eu fiquei um dia só Eu não achei o suficiente Assim, eu quero voltar E ficar mesmo Uns três dias direto Assim, lá dentro Dentro da floresta Foi muito gostoso E o clipe deu resultado Mais do que você esperava? Porque da visão do mundo Já é muito ansioso, né? Deu o resultado Que a gente esperava Assim, é... Porque a gente não esperava Uma coisa muito gigante Porque é um outro idioma Querendo ou não Aqui no Brasil A galera não é a maioria Que fala inglês É um cenário eletrônico Que é diferente também Já é uma audiência diferente Um público diferente É um ritmo que eu nunca cantei Não é tão popularzão Então a gente esperava exatamente O resultado que deu Não esperávamos mais do que isso, não Tá cumprindo o papel, certo? Tá, exatamente É como o Will I See Também a gente não esperava A gente esperava bem menos Na verdade Com o Will I See Porque na verdade Era... Eu só queria deixar Um material Cantando inglês e tal Que fosse diferente Já tá lá Tá bonito Tá pro rádio De volta Com o estúdio ao vivo Transamérica Pra todo o Brasil Anitta Pra mais de 60 emissoras Na rede Transamérica Pensa no povo Que tá no carro Trabalhando E agora eu tô pensando nisso É mais ou menos do Iapoca É o Chuí É o Brasil inteiro Ouvindo isso Não é, gente? Como você teve agora Na Amazônia Que a gente tava falando Aqui nas internas É, tá tudo quanto é lugar A gente vai mandar um recado Agora contra alguém Um amor perdido A gente manda É agora Eu tô chocada A gente tá fazendo A trilha sonora Da sexta-feira O esquenta Da sexta-feira Da galera Amei, amei Eba Mais músicas então Vamos cantar Hoje é sexta Hoje é Gente, eu não sabia nem o ano Nem o dia Ela não sabia nada Ela tá com o calendário Com o fuso horário Com o calendário Meio louco aqui Tem show hoje, viu? Tem show Já estourada aqui Na programação Transamérica Mais uma pra Transamérica Estúdio ao vivo Transamérica E eu te quero enlouquecer Quero provocarte Eu saber que Quando eu quero Alguém, eu não posso Se não me conheces Não me desneme E eu te quero enlouquecer Quero provocarte E eu sei que Eu não vou E eu te espero Quero ver Muere Que nas minhas Eu sei que Aquinha paradinha Aquinha paradinha Aquinha paradinha A 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 paradinha Tres medo Tu me quieres Só a tua maneira, eu não sou santa Tenho atitude, sim, eu sou fácil Mas eu gosto porque tuas vidas Uma paradinha, uma paradinha Uma paradinha, uma paradinha Eu deixo um doar de vez Que você negalou outra vez Sem rinces, na verdade, a vez E oi, que só olhem, um, dois, três, vá A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha A paradinha Alô, Transamérica A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha Transamérica Anitta, mais um hit aqui no estúdio ao vivo, Transamérica a paradinha Essa ainda vai render muito, amiga Essa tá, né? Tá rendendo Anitta, tem muita gente, mas muita gente, mais de 200 mil pessoas aqui nas lives Que maravilha Nas duas rádios, gente, Transamérica FM e Transamérica Pop Muito obrigada, galera que tá assistindo pela internet Você que tá do outro lado do rádio Galera que tá ouvindo pela Sky, canal 788 No site Transamérica, radiotransamerica.com.br É assim, tá tudo dominado, entendeu? Que bom, nossa, tamo tudo quanto é lugar, muita gente Obrigada a todo mundo pelo carinho A Renata de Fortaleza pergunta como foi ontem estar com o seu crush Pessoalmente, ela colocou o John Mayer, seu crush A minha, esse não é o crush, esse foi só amizade Não complica Não me complica, não Por favor, agora Agora que deu certo A Renata de Fortaleza Pelo amor de Deus, Renata Pelo amor de Deus, hein? Tá tudo ótimo, vamos manter Foi maravilhoso Na verdade, eu nem imaginei Eu tava... Eu fui lá pra falar com os amigos meus Tanto da Dolce & Gabbana Quanto da revista Vogue Quanto também lá do Hotel Fazano Que são amigos meus E aí, era uma festa E aí ele tava lá hospedado Acabou subindo pra festa E nós conhecemos, nós falamos Eu sempre fui fã Sempre tive todos os discos Conheço todas as músicas Não consegui ir nos shows aqui do Brasil Falei com ele até Falei, cara Não consegui ir nos shows Ele falou Poxa, que pena Mas por que? Eu falei Eu tava fazendo show Ele, ah, então é um bom motivo E foi um querido Queridaço Eu sempre fui fã Falei, poxa Amo seus trabalhos Conversamos bastante sobre música Foi muito legal Aê, respondida Camila de Divino, Minas Gerais Anitta, você já se apaixonou? E o assédio dos fãs De algum modo Atrapalhou a sua vida pessoal? Já me apaixonei Óbvio Mas o dos fãs não Os meus fãs São muito educados E muito E torcem muito por mim Então Sempre que eles veem Que alguma coisa pode atrapalhar Eles fazem o oposto Eles sempre fazem De tudo ao máximo Pra que não me atrapalhe Até Mas, obviamente, fatores externos O fato de ser uma vida pública Até Algumas vezes já influenciou Já atrapalhou Mas nunca por causa dos meus fãs Os meus fãs são muito Parceiros meus É um exército de amor por você, né? Sim, eles são bem Eles torcem real É o que a gente percebe Até quando a pessoa é ranseira Eles catam antes de mim Quando a pessoa é ranseira Eles vão lá Sim, na pessoa Não vai falar isso dela, não E é incrível Eles são maravilhosos, amores Antes de mim Eles já percebem Se eu tô com alguém ranseira Se eu não tô com ranseira Olha Eles vão Atacam Igual o Praga Muito bom A pessoa tá longe Daqui a pouco Daqui a pouco que eu vejo Anitta Você inventa, inventa, inventa Tem o show das poderosinhas Que é pras crianças E aí eu vi você postando Num show do Rio Um camarim Que agora as crianças vão Com o seu figurino Elas tentam, né? Copiar do seu figurino As crianças replicam tudo É muito bom Muito legal Eu amo Chego no show Tá todo mundo vestido igual a mim Eu acho uma coisa muito fofa E você mete o bedelho Assim nos figurinos também? Ah, isso eu gosto Isso vai funcionar Não vai funcionar Que você já tem, né? Uma experiência Às vezes sim Às vezes não Às vezes eu tô com preguiça É Às vezes eu tô com preguiça Aí me mandam Nem vejo o que eu vesti Vou, coloco, saio E vai de boa Às vezes eu me meto Não Antigamente eu me meti em tudo Às vezes eu tenho preguiça Também tem muita coisa Sinceramente Aí eu vou e coloco E vou embora E além disso Esse ano Você inventou a festa combate É isso? Vai rolar dia 19 Em São Paulo Galera, dia 19 de novembro Vai ter eu Contra Cláudia Leite Contra Carol Conká E tem mais uma Para ser anunciada Mas no fim das contas Não é contra ninguém, né? A gente é amiga Mas tá ali batalhando Duelando Todo mundo ao vivo No palco Combatendo E vai ter transmissão Na TV Vai ser incrível Que legal Então 19 de novembro Os ingressos já estão à venda Gente Espaço das Américas Espaço das Américas Galera toda convidada Então pra curtir mais essa festa Com a nossa querida Anitta Vamos tocar mais? Vamos embora Então vamos Anitta no Estúdio ao vivo Transamérica Pra todo o Brasil Estúdio ao vivo Transamérica Cadê você Que ninguém viu Desapareceu Do nada Sumiu Tá por aí Tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança Em que não tem futuro Deixei esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Só fez meu presente Por causa do seu passado Por que adianta chorar Pelo leite derramado? Põe aquela roupa em um batom Entrar no carro Amiga Aumenta o som E botar uma moda boa Vamos continuar a noite de patroa Vamos continuar a noite de patroa E azarar os barbejados a boca Aproveitar a noite e ficar louca Esqueci ele e ficar louca 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 Agora chorar com a longa patroa Louca 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 Onde se escondeu? Onde se escondeu? Onde se escondeu? Por que sofre? Se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança Em que não tem futuro Deixei esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Só fez meu presente Por causa do seu passado Não adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa e o ladrão Entra no calamiga aumenta o som E botar uma moda boa Vamos continuar a noite de patroa E azarar os barbejados a boca Aproveitar a noite e ficar louca E botar uma moda boa Vamos continuar a noite de patroa E azarar os barbejados a boca Aproveitar a noite e ficar louca E esquece ele e ficar louca Louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca E esquece ele e ficar louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Valeu, Transamerica Louca, louca, louca Anitta Anitta Anitta, aqui no estúdio ao vivo Transamerica para todo o Brasil Tá quase acabando, gente Ah, prepara a saideira A gente ficaria aqui a tarde toda Mas hoje tem show Bota fora do Mackenzie, né? No IMB em São Paulo Ela tem que trabalhar mais ainda, gente Ó, Anitta, manda beijo pra Micael Martins de Brasília Tá mandando aqui pra você Lacradora Um beijo, Micael Obrigada Carolina Aparecida de São Paulo Josiel Ó, que nome bonito Josiel, uma evangelista De Feira de Santana, na Bahia Paulo Ricardo de Goiás Tudo mundo ligado, conectado Muito obrigada, Carolina Josiel, Paulo... Paulo Ricardo Paulo Ricardo Ó, igual cantou Ó, que chique Galera toda aqui de toda a rede Transamerica Mandando beijos pra vocês Estão adorando o nosso estúdio ao vivo Transamerica Eu também tô, muito obrigada É, Eliette de Salvador Emês da Bahia também Lembrando que a Transamerica Primeira entrevista lá na Bahia Foi na Rádio Transamerica Exatamente Com a Erika Saraiva Isso aí Feça e bonita E tô lembrando que fizemos O estúdio lá em Minas também Estúdio Transamerica Fizemos aqui também Logo no começo Fizemos aqui já Enfim, parceria, né? Arrasou Agora, Anitta Você que tá nessa correria toda É muita coisa acontecendo Você aparecendo o tempo todo E aí eu percebi no texto Não sei se foi você mesmo que escreveu O texto logo depois do prêmio Multishow Eu que escrevi Sou sempre eu que escrevo Nada que eu coloco nas minhas redes Eu deixo quando é assim Essas textos agradecendo e etc Eu nunca deixo ninguém fazer por mim não Isso é sempre eu Uma coisa muito legal que a gente percebe em você É o lado família Tipo, você tá com seu pai pra cima e pra baixo É, e a gratidão que você colocou ali Você podia ter falado muita coisa Somente do prêmio Só lembrado disso Mas você fez questão de lembrar de todo mundo Desde lá do comecinho É, da sua equipe Das pessoas que estão do seu lado Enfim O lance da gratidão mesmo Que hoje é tão raro, né? Cara, eu tenho muito isso comigo Assim, eu tento manter do meu lado sempre as pessoas que sempre estiveram comigo Eu tento fazer elas crescerem junto E virem junto comigo pras minhas conquistas E tentarem crescer junto Sempre quem quiser vai estar do meu lado a hora que quiser Antes eu era mais bobona, assim Eu ficava mais implorando Até quem não queria eu ficava Vem cá, eu consigo te ajudar Hoje em dia não Quer, quer, não quer, não quer Mas também quem quer Eu sou sempre muito Eu tento ser o máximo Me doar o máximo possível Ser muito grata a essas pessoas E a minha família é muito Minha mãe, meu pai, meu irmão Eles estão sempre comigo Nas horas boas, horas ruins Então, eu sou muito feliz É porque nem tudo são flores, né? A gente sabe disso Nem tudo são flores E eu sei como a gratidão é importante, assim Eu sou uma pessoa que adora ajudar Eu acho que a gente tem que A gente nunca pode ajudar Esperando nada em troca Porque aí é que a gente Claro Primeiro que aí você não vai estar ajudando Pelo motivo certo E segundo Porque aí você vai sofrer muito mais Se a pessoa não for grata Mas quando acontece uma Milagrosamente Uma atitude de gratidão Eu fico tão surpresa E tão feliz Que eu tento sempre fazer isso Com as pessoas Porque eu sei como que ela Como que faz bem E ela vai fazendo Ela tira tempo pra participar Do DVD dos amigos Foi lá no DVD do Harmonia Sim Participou do DVD do Gustavo Mioto Que veio aqui Me mostrar o projeto Teve todo o carinho De vir aqui mesmo Na parceria Falar, olha isso aqui Tá com a gente Tamo junto Então parabéns Pra toda essa equipe Que cuida de você no rádio Eu é que agradeço Minha equipe Graças a Deus eu encontrei aí Uma família Galera que tem A mesma dinâmica de trabalho Que eu A mesma política Vem aqui com o mesmo discurso A mesma educação A mesma ética Que eu faria Então eu tô aí Cercada de gente bacana Do bem E é isso que fortalece Eu acho que é isso que faz Realmente o trabalho acontecer Dar tão certo Muito bom Warner Music Valeu Gente, vamos ter que pedir A saideira aqui Então, ó Quero agradecer Mandaram pizza aí pra você Se for que tá comendo de tudo Zy Tereza trouxe pizza pra você Ai que maravilha Eu amei Chegou Não, eles mandaram a pizza De rúcula Falei, minha gente Tô não sei pra comer pizza Cadê aquela quatro queijos Vamos comer a pizza de verdade Né galera Querida, só quero agradecer você Eu também Todos os seus fãs aqui Ouvintes Transamérica Obrigada Obrigada Equipe toda Transamérica Galera da opção Galera da sonoplastia Sua equipe que é sempre incrível Aqui com a gente Muito obrigada A todos os envolvidos Pra gente realizar esse estúdio ao vivo Que foi muito, muito, muito legal Muito importante Só vou te desejar Proteção e saúde Tá? Obrigada, muito obrigada Prazer estar aqui Transamérica sempre apoia Meu trabalho desde o início Só tenho a agradecer vocês Obrigada meus fãs Estão aqui todo mundo Quem tá escutando também Vocês são demais Muito obrigada Vem mais lacre por aí gente Que o checkmate continua Vai lá, a casa é sua hein Tá? Fica à vontade Vamos lá Estúdio ao vivo Transamérica Quero ver se você vai agradar Se quiser jogar Vem mais diga E se quiser jogar Vem mais diga Vem mais diga Arrisca Vem vai ser sim Ou não Oh não Oh não Oh não Não me afastar Não me beijar É só me olhar Me desejar Tchau Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo de outra pessoa E vou te palmar que eu mereço Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer Tem que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer Pode ser só a diversão A minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Mas tem que arriscar Nem vai ser sim ou não Oh não, oh não, não Vê se quiser jogar Nem mais tem que arriscar Nem vai ser sim ou não Oh não, oh não, não, oh não Bailando aqui quero verte Então segura a pressão, muita pressão Minha intenção é sedução Só tudo, tudo, tudo merece E só tudo, tudo, tudo merece Você tá querendo sim, mas pode ser um Não, 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 não Tudo pode acontecer Tem que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer Pode ser só diversão Minha intenção não vou dizer Só mais saber se quiser jogar E mais tentar riscar Nem precisa ser